Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, eu tô fazendo esse vídeo aqui antes de passar o vídeo pra explicar pra vocês que eu gravei esse vídeo com áudio direto do celular, então ficou um pouco zoado o áudio, tá? E como eu não queria regravar, porque eu queria mostrar pra vocês a minha primeira impressão, tanto a minha como da galera que tá no vídeo comigo então por isso eu resolvi deixar o vídeo assim mesmo, tentei melhorar um pouco o áudio na edição mas deu um pouco de melhorada, mas vocês vão notar aí que tá meio zoadinho um pouco o áudio mas releve isso aí porque o vídeo tá muito bacana, beleza? Então já deixa o like aí e bora pro vídeo Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chega no próximo vídeo hoje um pouco diferente é meio que um vlog e meio que um vídeo gravado aqui, tá? Então eu não tô na frente no PC e você já vira no título, né, velho? Chegou a minha plaquinha aqui, ó 100 mil inscritos, vou tá fazendo aqui um box, tá lacradinho ainda aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó tá lacrada ainda, não abri, mas mais ou menos uma semana que ela chegou tá aqui atrás, cozinha do YouTube e eu vou tá gravando aqui com vocês hoje, fazendo um box e em primeiro lugar, eu quero já agradecer a você que é inscrito aqui no nosso canal muito obrigado se não fosse por vocês, eu não terei conseguir chegar nos 100 mil inscritos mas a gente conseguiu, estamos aqui já com a placa, né Gui, eu queria agradecer especial pra essa galera que tá aqui comigo por isso que eu tô gravando assim hoje na sala aqui é minha galerinha, pessoal meu filho Marcelo Eduardo o meu filho Caçulinha aqui, o Gui Gui a minha esposa, o Kessia e o meu filho Kawan Edut, que é meu primogênito o Kawan, o Dudu e o Gui também tem canal aqui no YouTube que eu escreviu, tá, e eu vou estar deixando o link dos canais deles aí na descrição todo mundo aqui junto, pra gente fazer um box junto e dividir aqui com vocês essa alegria que eu tenho, né de tá recebendo essa placa aqui de 100 mil inscritos deixa ajeitar aqui que o link aqui não tá legal vem galerinha, então eu vou vir reunir aqui a minha família a câmera tá um pouco torta, mas vai ficar assim mesmo o vídeo vem trazer pra mostrar aqui pra vocês, né então a gente tá reunido aqui hoje pra gente fazer um box da nossa placa que chegou aqui chegou, tá fechada, lacrada ainda essa placa aqui eu soltei ela quando tava com 120 mil e agora eu tô com 120 mil inscritos ela chegou aqui na minha cidade é um pouco interior não demorou mais pra chegar e também não veio logo quando eu fiz 100 mil porque eu tinha uma restrição lá de direitos autorais de uma música que eu usei num vídeo e aí então isso demorou mais pra chegar mas aí depois eu entrei em contato com eles e eles conseguiram mandar pra mim e eu vou estar abrindo aqui junto com vocês e com a minha família aqui pra gente ver como que é essa placa aqui, né vamos abrir aqui, ó vou pegar uma parte eu vou pedir pra pegar ali o celular e a gente vai pegar aqui aqui E o áudio, galera, eu tô gravando direto com o áudio do celular, então acho que ele não vai ficar tão bom, mas no momento, vou fazer uma coisa mais caseira, assim, aqui pra mostrar pra vocês. E pronto, tira de... Ah, ainda tem aqui embaixo, ainda. Tem aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui pra nota. Tá linda. Vamos lá, vamos ver. Vou mostrar primeiro aí pra vocês, que vocês são os responsáveis. Cadê? Vai, cara. Vamos lá, não vem lá. Vai. Eita. Ó a perda. Calma, agora não vai. Vamos ver primeiro o que que tá escrito aqui. Galera, vou mudar a câmera pra ficar melhor a qualidade. Fique melhor. Ainda não vou fechar aqui, ó. São seus primeiros que vão ver agora pra ver. Vou só trocar a câmera. Eu tô gravando com a frontal do celular, vou virar pro outro lado pra ficar melhor a imagem. Agora, galera, tem um detalhe. Como eu coloquei pra câmera prazer, agora eu não vejo mais a tela do celular. Então, não sei como é que tá fazendo aí, mas eu acho que vai dar bom. E como eu disse, né? Vou abrir primeiro aqui pra vocês. Vamos ver. Aqui vem um zoporzinho, não sei lá, umas ponteszinhas. Aqui vem um cartãozinho. Parabéns para atingir por atingir por atingir no marco o número de inscritos. Temos aonde que compartilhar e reconhecer a sua conquista. E desejamos que essa experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado. E aqui. A gente tá bem aqui pra mostrar. Aqui vem um papel que eu coloquei já, ó. E aqui. A placa. Eita, nois. Agora deixa eu dar uma olhada. Olha lá, galera. Tá aí, tá doido de ver. Tá no plástico. Eu vou tirar do plástico aqui pra gente ver. Caraca. Eu vou tirar aqui da caixa aqui. Vou tirar aqui do plástico. Olha só, galera. Caraca. Graças a vocês aí, inscritos do canal, a gente tá aqui, ó. Com esse marco aqui. 100 mil inscritos. Tá colocando depois, não tá ajeitando o cenário certinho, ó. Presente de um Arcelotec for Passing. E mil subscribers. E inscritos. Porque ela é bonita, né? Seguinte. Não interessa, se Deus quiser, mas fica um. Vai trabalhar com o inscrito dele. Esse ano ainda a gente vai correr atrás do espaço dele também. Muito toque, hein, galera? Tem desesperado. Esse é um recado que é um minuto. Galerinha, é... Talvez você tá chegando agora no vídeo pelo... Por esse detalhe, né? Que foi a marca dos 100 mil inscritos. Minha placa chegou. E... Tipo assim, se você acompanhar meus últimos vídeos, você vai ver que as views estão bem baixas. Porque o meu canal, ele é muito eclético. Ao mesmo tempo que eu tô falando de tecnologia, por isso o nome é Marcelo Tec. Eu também tô falando de games, através de Free Fire, PUBG, GTA... E outros jogos. Agora, estambulgais, comecei a gravar também. E também tem as dicas de informar. Então, meu canal, ele se tornou muito eclético. No começo do canal, talvez a maioria de vocês que assistiram esse vídeo não sabem, mas meu canal, ele cresceu muito. Ele saiu dos mil e poucos inscritos para 20 mil inscritos. Um vídeo da Luísa Sonza. Um clipe dela, quando ela começou a namorar com os irmãos. Foi um de meu canal, a primeira crescida dele. A segunda crescida do meu canal, foi com o vídeo do Chromecast. Eu tenho muito a agradecer tanto a vocês que assistiram, como também ao meu parceiro, amigo. A verdade, eu tô bem apostado dele agora, que foi o Ricardinho. Não sei se ele vai assistir esse vídeo. Porque foi ele que me cedeu o Chromecast. E eu resolvi gravar um vídeo. E hoje é um vídeo bombado no meu canal. Muita visualização aí nesses quatro anos de vídeo. Então, ele foi muito inscrito no meu canal. E logo em seguida, veio o Free Fire. Com a Caça dos Ovos Verdes. Que foi outro vídeo que bombou no meu canal. Que ninguém, ninguém no YouTube, não teve que gravar ninguém, fazia dicas. Mostrando onde encontrar os tokens. Como encontrar os tokens. Como trocar. Ninguém fazia isso. Eu fui o primeiro a fazer isso no YouTube. No mundo do Free Fire. Eu deveria ter investido mais no Free Fire. Mas eu não investi. Então, eu acho que isso foi um dos motivos que decaiu muito. O meu canal nos últimos dias, nos últimos meses aí. Com o Free Fire em baixa. E eu também parei de gravar. E ver outros problemas pessoais. Então, tudo isso aí. O que eu prefiro pra saber estar tão baixo agora. Mas eu acredito que a partir desse ano. Isso aqui vai me incentivar agora. A trazer um novo conteúdo pra vocês. Mais blog. Aqui tanto na minha cidade. Uma cidade muito pequena. Menos de 5 mil habitantes. O que prejudica também a apriação de conteúdo. O que prejudica também pra gravar vídeo. Porque a gente não tem muita inspiração aqui nessa cidade onde eu moro. E a internet também não é muito boa. Mas, agora pra 2022. Agora sim, eu tô começando o ano. Março. Dia 1º de março que eu tô gravando esse vídeo. Pra mostrar pra vocês a placa que chegou. Eu esperei até chegar o dia 1º pra poder gravar. Até a gente começar com o pé direito agora aqui no canal. Então, muito obrigado por vocês terem inscritos aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração. Porque vocês são preocupados que vocês são. E ganham mais prêmios pra gente. Então, é isso galera. Valeu, muito obrigado. Uma salve de pão pra vocês aí que são inscritos. Valeu, galera. Valeu. Fui.